Fala, Toquinho! Itaiguaran aqui, como você me batizou. Parabéns, cara. Parabéns pelo aniversário, parabéns pela sua trajetória brilhante, a sua musicalidade, a sua inspiração. Muito obrigado. Foi uma honra pra mim ter tocado essas quatro turnês aí com você na Itália. E um super aprendizado maravilhoso. Espero que possamos tocar de novo. E é isso aí, cara. Tudo de bom. Parabéns. É isso aí. Valeu! Querido Toquinho, meus parabéns. 74 anos. Um broto. Estamos lá, um broto. A Valéria está mandando beijos, beijos e beijos pra você. Olha, realmente eu gostaria primeiro de te agradecer pela sua amizade, por sua musicalidade, pelas oportunidades que você me deu de poder compartilhar minha música com a sua, de eu poder te ver ao vivo, mas de uma posição privilegiada, que é estar no palco contigo. Olha, muito obrigado por tudo que você tem feito pela música brasileira. E é isso, cara, sabe? Tomara que seu Corinthians seja campeão e que você tenha um ano, apesar de toda essa pandemia, toda essa confusão que nós estamos vivendo hoje, que você possa, dentro dos limites que ela permite, entendeu? Você tenha um dia lindo no seu aniversário e a seguir que os dias consigam ser os mais felizes possíveis. Tá bom? Muito carinho mesmo, te amo muito, cara. Muito obrigado por você existir na minha vida. Tá bom? Valeu mesmo. Um beijo. Olá, Tojiño querido, desde minha casa, que você conhece aqui em Quito, Ecuador, um país que sempre te recebeu com imenso carinho em mais de 8 ocasiões, te abraço a teu amigo Francisco, junto com a admiração da toda minha família. Estou seguro que seguiré disfrutando muitos anos mais de tua arte e amistade. Muitas felicidades, Toco. Ô, meu irmão, poxa, mais um ano. Eu já escrevi e já falei tantas coisas sobre você, mas vamos lá. Você sabe que a gente nunca conhece tudo sobre uma pessoa, né? E eu acho isso muito bom. Como também você sabe que eu sei muitas coisas sobre você. Eu também acho isso muito bom. É por isso que eu pensando aqui, creio que o teu relógio cronológico não corresponde ao teu relógio biológico. Porque 74 na tua vida é muita coisa. Devia ser o contrário. Sabe por quê? Porque a tua agilidade mental é proporcional à agilidade dos teus dedos, nas cordas do teu violão. Porque a sonoridade do teu sorriso é a mesma de tantos anos atrás. É a mesma da tua juventude. Porque você continua criando acordes e harmonias, não só para a tua música, mas para a tua vida. A qual você sabe harmonizar tão bem diante dos desafios que ela te propõe. Poxa, você me ajudou tanto na vida e me ajuda ainda, que eu só tenho que agradecer por ser teu irmão, por conviver com uma pessoa tão otimista e tão de bem com tudo, sabendo ludibriar os problemas e se renovar a cada canção, a cada passo, a cada dia. Obrigado. Um grande beijo. Tudo, tudo, tudo de bom para você. Tchau. Oi, Toco. Tô passando por aqui para te deixar um grande abraço pela estrada toda, pela história toda que a gente fez, que nesses últimos 54 anos eu tenho estado junto com você. Espero que você continue o mesmo toquinho, maravilhoso, grande amigo, grande profissional e um dos maiores violonistas do Brasil. Um abraço, um beijo pelo seu aniversário. Toquinho, querido, um feliz aniversário para você, muita saúde, que você continue nos encantando por muitos anos com sua música, sua arte maravilhosa. Grande abraço. Toquinho, parabéns, cara. Você é uma pessoa muito especial, um grande amigo, um grande parceiro. Agradeço a Deus ter a oportunidade de te conhecer, de fazer parte do hall das suas amizades, viu, cara? Um grande abraço para você. Um beijo grande. Saúde. Meu amigo Toquinho, quem diria que aquele encontro às margens do Tejo em Lisboa ia desdobrar numa amizade tão bonita. É um privilégio poder ter a oportunidade de tocar a sua obra, a sua arte, acessar a sua generosidade e desfrutar da sua companhia em momentos tão especiais. Desejo, nessa noite, muitas felicidades, muito amor, muita luz e muita saúde, que é o que todos nós verdadeiramente precisamos. hoje tem pedido de fã, canção para Jade, aqui impressa e registrando o carinho na nossa adega que está te esperando para a gente tomar um bom vinho e celebrar a vida, como você também faz. Desejo a você, Toquinho, muita alegria nesta tua nova idade. Parabéns e felicidade. E em um novo dia a gente vai ver novamente a sala se encher de gente para a gente recomeçar. Toquinho, muitas felicidades, muitos anos de vida, estamos esperando você no Natal em casa, como sempre. Oi, Toquinho. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui hoje parabenizando você pelos seus 74 anos de idade, um dos grandes papas da bossa nova de sempre. Continue assim como você está no palco, sempre fazendo sucesso. Um forte abraço do teu amigo Marcos Mainar. Olá, meu querido Toquinho. Hoje é um dia muito especial para você. É o dia de teu aniversário e estou muito emocionada poder compartilhar desde aqui, desde Colombia. Me alegro muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vida porque nasciste. Nasciste com esse coração gigante, cheio de música, cheio de histórias que ha alegrado a muitos seres humanos. Eres uma joia. Eres um legado para a nossa sociedade. Obrigado. Eu te quero dizer desde aqui, desde Colombia, que te agradeço por abrirme as portas de teu coração. Poder gravar contigo, conhecerte, estar a teu lado e cantar contigo me marcou minha carreira artística e me mudou a vida. Hoje estamos aqui em celebração também em Colombia. Espero que a paz é muito rico com a gente que te quer, com os amigos, que te consienta, e um abraço muito forte desde Colombia. Beijos! Oi, Toquinho. Felicidades por seu aniversário. Passando na minha frente, mais um mês que vem eu te alcanço, vamos ficar com a mesma idade de novo. E parabéns por todas as músicas que você fez e que permitiu a nossa geração ter um convívio super agradável com a música, com você, com você compondo, cantando, tocando, uma coisa inesquecível. E no seu aniversário a gente não podia esquecer do nosso querido Corinthians. Então, se possível, ou toque o hino ou a música que você fez com os toques. Mas viva o Corinthians e viva o Toquinho! Toquinho, querido, parabéns, felicidades, tudo de bom, que Deus te abençoe sempre, muita música, muita felicidade, muita saúde, muita paz, tudo de bom pra você. Um grande abraço com muita saudade. Amigo meu, ciao, da uma Roma que tu conheces bemíssima, um po', deserta em questi últimos tempos, mas sempre bellíssima, te mando tantes auguri para o teu cumpleaños e espero de vê-te muito presto. Um abraço, um abraço, ciao! Toquinho, querido, tantes auguri, parabéns, mas quanto te voglio bene? ma um bene proprio profondo. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, tournée in giro per l'Italia con Franco Fontana, con altri empresari, abbiamo vissuto l'esperienza di Sanremo insieme, é stato bellíssimo, mi hai insegnato tante cose, mi hai raccontato tante cose importanti nella mia vita, sei un uomo straordinario, sei un grandissimo artista, uno dei migliori chitarristi del mondo, sei un papà geniale, fantastico, sei un uomo adatto a tutte le donne, perché con quelle canzoni che hai scritto, dai, su, sei so innamorata e tutte quante. Un grande abbraccio, Toquinho, ti voglio tanto bene, tanti auguri per il tuo cumpleaños, você está aqui no meu coração. Tchau, querido. É que os momentos felizes tinham deixado raízes, Toquinho, querido, parabéns, obrigada pela tua obra, obrigada pela tua forma de ser, obrigada pela tua generosidade, eu tenho o privilégio de fazer parte do teu grupo de amigos, muitas produções, muitas parcerias junto com você, com a Circuito Musical, uma amizade duradoura, gravei uma obra sua e quero te desejar nesse dia do teu aniversário muita saúde, muita paz, muito amor e que você possa nos brindar aí com muitos anos de vida e, claro, as tuas canções. Feliz aniversário. Um beijo. Fala, Toquinho. Parabéns. 74. Não é fácil não, hein? Está quase me pegando, hein? Faltam três. Muita saúde para você, muitas alegrias e que você continue encantando as plateias com sua música maravilhosa, seu violão inconfundível e suas histórias divertidíssimas e eu, como componente do MPB4, tenho uma honra muito grande de ter participado de vários shows, de vários discos seus e eu espero que prossiga esse sucesso todo. Muita saúde, muitas alegrias, todo o meu respeito e admiração. Abraço forte para você. Fala, Toco. Parabéns. Estou me lembrando de um aniversário seu que passamos juntos em Roma, na Copa do Mundo da Itália, em 90. Jogamos contra um time italiano e lembro bem que você usou a camisa 10, apesar de Zico, Rivellino e Mário Sérgio jogarem no nosso time. A noite comemoramos a data numa tratoria com todo o pessoal. Parabéns e felicidades sempre. Um abraço, morais.